Boa noite, meu povo. Vamos falar do signo de peixe, né? Vamos falar do signo de peixe, previsão para março de 2023. Vamos começar com a vida morada do psiano. A vida morosa. O jogo fala de diversos casais, então vamos ver o que saiu aqui no jogo. Você pega para você aquilo que é apenas para você, tá bom? Bom, eu vejo os caminhos abertos para novos relacionamentos agora em março, porém serão aventureiros. Certo? E espaço curto. Um espaço curto. Para quem está em relacionamento estável, tem dois tipos de relacionamento estável aqui, gente. Tá? Um relacionamento estável. Um relacionamento estável. É que eu vejo chegado até de um aumento na família, né? Tem encarnação aqui em chegada de criança. Vejo estabilidade, felicidade e surpresa. A família crescendo. Então, se você está nesse quadro de harmonia, paz e crescimento, você se enquadra ali. Para novos relacionamentos, como eu disse, eu vejo uns aventureiros, certo? Uns aventureiros sem querer compromisso. Apenas tem intenção de ficar por um tempo na tua vida, mas assim, sem compromisso. Sem pegação e sem pressão. Se fizer pressão, esse bonitinho corre, tá? Para pessoas que estão em relacionamentos, relacionamentos que estão vivendo um caos no seu relacionamento. Para você que está vivendo um caos na tua família, na tua casa, no teu namorado, no teu marido. Só resumindo aqui. Se trata de um triângulo, esse desgaste aqui é porque ele está envolvido com outra pessoa e o chifre está com medo. Viu? Então, se você não sabia, tu fica sabendo já de agora. Que essas perdas desse relacionamento que você está tendo, essa falta de paz no teu relacionamento, se refere a uma terceira pessoa envolvida, causando desgaste e perda. E aí eu vejo aquele mentindo para você. Tá certo? Fica de oi, que o chifre está com medo. Vamos falar da vida financeira, profissional, trabalho, emprego. Então, vamos lá. Olha, eu vejo dois grupos aqui, um grupo sendo cortado da folha de pagamento, tá vendo? E aqui também eu vejo um grupo conseguindo emprego e trabalho, que é um novo emprego, tá? Empresa, você entrar numa nova empresa, certo? Então aqui eu vejo dois grupos de pessoas em termos de emprego, finalizando contratos em outras empresas e outras pessoas dando início a novos contratos de trabalho, né? O lado financeiro e o lado profissional, algumas empresas vão passar por dificuldades e perdas financeiras agora em março e em contrapartida já vejo empresas grandes, subsalentes e ganhando dinheiro, eu vejo pessoas autônomas ganhando bem agora em março, tá? Corre atrás, você consegue, porque aqui eu vejo pessoas tanto autônomas como pessoas estruturadas e empresas, pessoas que têm estabilidade em empresa também, também vai estar tudo certo e bem encaminhado agora em março pra vocês, tá? Eu vejo que muita gente vai ter êxito, muita gente vai ter êxito agora em março, há necessidade de algumas mudanças, vai ter alguns obstáculos, dificuldades sim, mas coisa pequena e passageira que você vai saber se sair. Agora, infelizmente, aqui eu vejo perdas e dificuldades agora em março, principalmente quem mexe com meios de transporte, tá? Você tem que ser firme e forte, viu? Pra aguentar as coisas que vêm aqui dia a dia. Resumindo, o mês financeiro em março vai ser bom, infelizmente vai haver uma perda pra essas pessoas, mas aqui é poucas pessoas que perdem emprego, não são muitas não, tá? Só um pouco. A maioria consegue se manter empregada e trabalhando. Vamos falar da saúde do Pisciniano. Pisciniano, saúde pra maço, qual a necessidade de cuidados? Os problemas de saúde que eu tô falando aqui, é necessário que você procure especialista, então se eu não citei é porque não tem tanta urgência assim o teu problema, mas quando a gente cita aqui é porque é uma necessidade de você, sabe, se cuidar e correr atrás, tá? Bom, a minha cigana já começa falando do jogo de trombose, né? Então quem tá com suspeita aí de trombose, procure um especialista que aqui ela já tá deixando bem claro e há um grupo de risco aqui no meio do campo de trombose. doenças virais, viroses. Olha gente, tá saindo muito problema de arritmia, problemas vasculares, marca passo, problemas ligados ao coração. E agora eu fui ali no professor dos burros ver o que é arritmia, eu descobri agora, tá gente? Então tá saindo muito com frequência no jogo de signos, doenças cardiovasculares ligado ao coração, problemas no sistema nervoso, certo? É, articulação de sangue, o jogo tá falando muito disso, existe a necessidade de um check-up, uma geral, porque já tô deixando de falar de uma doença, já tô falando de outra, tá? Existe a necessidade de fazer uns exames, você que anda desconfiado de algum problema, porque infelizmente eu vejo doença degenerativa, necessidade de fazer cirurgia em um período difícil para essa doença aqui. Então, se você tá com suspeita de alguma coisa, vai ao médico, faz uns exames, certo? E cuida do melhor da tua saúde, porque esse problema aqui vai ser sério, infelizmente. Mulheres, mais atenção nos órgãos reprodutores, existe uma necessidade para quem precisa fazer terapia, né? E referente aos homens, os homens, cuidado aqui com obesidade, o jogo tá falando aqui de obesidade mórbida, né? Doenças no rins, doenças cardiovasculares, doença de problema de respiração e pressão, do que ela disse. E o resto é que apenas exames cotidianos, quem não fez ainda esse ano, faça. Tem alguma mensagem que eu piscineando, me assegurando. Demonstrate a-t insane chocolate, depois abraçando. Dizemos que para geniuses que tinha que mass envoy וא� te oar em seguido vos aceronáveis, por que ela fosse cedo em code, não beleza, né? Você pode descan�ar com algum tipo deget exposição em vez em quando Olha pra você. Olha, pisciniano. Cuidado em quem você tá confiando, porque eu vejo perca desse lado de confiança em alguém muito próximo a você, tá? Infelizmente, eu vejo alguém querendo te passar pra trás. Toma mais cuidado e atento nisso. Cuidado em investimentos, finanças, qualquer coisa ligada a dinheiro, a lucro, né? Compre e venda, preste atenção nesses itens. O jogo também me refere muito a uma perda. Uma perda de saúde muito significativa. E eu também vejo pessoas próximas a você com sérios problemas de saúde. Pessoas próximas a você com muitos problemas sérios de saúde. Se for uma pessoa, eu vejo que é uma pessoa que você gosta muito, então dê mais atenção a essa pessoa. Às vezes aquelas pessoas se dedicam tanto a gente que elas esquecem de olhar pra si, de se cuidar. E a gente tem que cuidar delas por elas, tá bom? Cuidado com o dinheiro, cuidado com confiança na pessoa errada, certo? Eu vejo você se prejudicando. E cuidado com o investimento e cuidado com a saúde. O jogo fala um resumo aqui, que é muita atenção nesses requisitos. Um cheiro, boa noite. O mês que vem tem de novo. Tiragem de signos. Tem um canal, linha da Paraíba Signos. Você vai lá e segue nós, certo? Tem um da Cigana do Ouro, filha de Ansan. E tem a linha da Paraíba Política, pra quem gosta de estar lá no meio desse moitinho. Deus te abençoe, meu povo. Cheiro no oi e até a próxima de novo.